Eu entrei na Forrar muito pelo conceito de inovação, por ser mais startup, então eu vi a missão deles como mudar o mundo pela energia, algo muito legal, muito alinhado ao meu pensamento, e eu também considerava que a hora de eu arriscar a inovação era mais agora, enquanto eu sou mais jovem. É uma empresa que está fortemente alinhada à tecnologia, a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, e você ainda tem a chance de mesclar isso com conceitos mais futurísticos, o que indica que você está indo em rumo a um caminho que antes não tinha sido trilhado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma